Música Bom dia Leste e Nordeste, meninas! Sobe o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, o Balanço Geral, ó! Balanço Geral, com Nicomédi Celice Eu tô aqui, a partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce Vale do Lítio, a faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados Alegria tá no ar, olha, toma dança na trilha ali, ó! É bom, né? Tem aqui, notícia atualizada, informação e entretenimento sul na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste e você Somos parte desse time, ah, se eu dá informação, pode vir! Pode vir, pode chegar! Põe a voz do Edinho, anuncia do comunicador Só eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Graças ao bundoso Deus, não me abandone! Vem comigo! Terça-feira, sua linda! 26 de novembro de 2024 E o BG já está no ar com foco total, né meu bebeano? Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando a região do bairro São Tarcísio em Governador Valadares Senhoras e senhores, choveu aqui esse fim de semana É, ficou molhado! E ao que tudo indica, choveu também lá onde a gente chama de cabeceiras, né? É, naquela região lá de Umbá, lá naquele canto, né Lamonê? Choveu por lá porque o Rio Doce está caudaloso! Inclusive nós podemos futuramente arrumar uma prancha É prancha? Prancha não, como fala? Não é skate não, bebeano É, bebeano, skate não é na rua, no Rio, né? É surf? Chama prancha? Falei certinho, bebeano, uma prancha? Hein, bebeano? Você que mora ali perto, fazia negócio de surf ali Uma vez o Guiá gravou com o pessoal fazendo lá Bebeano, olha como é que ficou caudaloso É, mas só que vai aumentando o volume d'água A gente vai ficando assustado que está chegando já janeiro daqui a pouco, né? Misericórdia! Tem também imagens da Câmara da TV Leste que fica na sede da emissora Aqui no alto da Vila Rica, moçando os bairros Vila Bretas e São Paulo Um beijo para Governador Valadares daqui O centro está lá, Lamonê, não é o fundo Seguindo reto aqui no centro da imagem, você que está em casa aí, ó No centro da imagem, você seguir reto Quantos quilômetros que dá, hein? Chega lá em Vitória, chega lá, Lamonê? Pode ir pelo Rio também, sai lá em Regência A temperatura pode chegar a 27 graus A unidade relativa do ar varia entre 60% e 92% Olha que eu quero aqui, através do cinegrafista Flávio Mota Que é chamado também de repórter cinematográfico Mostrar uma imagem feita por ele na manhã dessa terça-feira Mostrando o canto de um pássaro Um pássaro conhecido como Corrupião O nome dele é Corrupião Mas sabe como é que a gente chama ele? Para mim, eu amo Curió Curió e esse pássaro Sofreu Vamos ouvir o Sofreu aí Esse pássaro é um pássaro belíssimo Belíssimo É, o Nike Como é que ele é Sovia, Nike? O Nike também O Nike também sabe a Sovia Gão Sofreu É o Corrupião Obrigado, viu Flavinho Por essa imagem É singela ou singela que fala? Oh Flavinho Gostei do seu passarinho Singela Singela que chama É o Sofreu Eu amo o Sofreu Gosto do Curió e do Sofreu Põe o Curió também, Gabigol Para cantar aí Nós temos o Curió aqui É o Curió de Esperança Do meu amigo Joá Aí, ó O canto dos pássaros É, porque o balão geral também é cultura, não é? Agora é a minha vez de cantar Segundo o bebiano Cantar bem, te vi É, você cantar Tá no ar o BG A gente brinca assim Porque é na hora que vai entrar no noticiário